Você se é o gordo de um programa, você se ferra sempre. Pô, eu sou o gordo do meu programa. Mas você não tem ninguém pra te encher o saco. Tá. Você tá solo aqui. Se fosse assim, tudo bem. Também meteria a pau em todo mundo. Você veio aqui pra... Aliás, ele vai fazer o que aqui? É pergunta? Ah, não sei também, cara. Quem que chamou o Digninho? Por que vocês chamaram, velho? Começa por aí, mano. Porque o Rafinha não quis vir. Vamos conversar com o Danilo Gentili hoje. Tá muito bem vestido, inclusive. Obrigado. Tava assim. Essa é a camiseta que eu dormi, né? E em casa eu fico com esse hobby. Eu vim direto pra cá. E... Avontes, né? Você conseguiu tá pior que o Igor. Porque eu nunca vi ele de calça. Sempre de chinelo. Pé preto. Tudo ferrado. Acontece o seguinte. Velho, não. Você não tem vergonha. Você deveria ter... O seu público espera de você alguma coisa melhor. Você vê igual um lixo. Não. Lixo? Lixo? Você comprou... O dia que você comprou isso aí, você me mandou no WhatsApp. Você comprou no Calçadão em Nova York, no Camelô. Uma bosta. Isso é seda, meu amigo. Que seda, velho. Isso é seda, isso é lixo. É que você me chamou num dia que eu tô de folga. Eu abri mão da minha folga pra vir aqui, porque eu gosto muito de você. Gosto muito do Flo. Obrigado. Só que é meu dia de folga, irmão. No dia de folga eu fico assim em casa. Então eu vim. Avontes, como os jovens dizem. Isso aqui é seda, irmão. Como lixo. Isso aqui é seda. Olha esse rosto engordurado. Ô, 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 Batista, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Batista. Rapidão, velho. Rapidão. Faz um favor. Não é seda? É pá. Não é pá. Pô, mas ó, tô bolado contigo. Tu falou que não ia trazer prima hoje aí. Não. Não, velho. Eu já, eu não vou, já foi. Eu não vou repetir. Ah, vai aí. Eu só tenho os seios dela. O resto eu não tenho, não. Mas tá tudo bem. As advogadas, né? Se eu trouxer essa advogada hoje aí, sua mulher me mata. Não, agora tem segurança. Agora não entra mais não, pô. Agora tá tranquilo. Não tem nada disso hoje aqui. Danilo, eu acho que não tem a necessidade de usar esse nosso próximo patrocinador aqui. Mas o Diguinho, eu não sei, já tô com as minhas dúvidas aqui. Que é o Stanley's Hair. É o cara que fez o meu implante capilar, tá ligado? Tu tá até cabeludinho, né? Eu acho que tu tá com uma franginha pra esconder. É um testão aí, não tá não? Não, não. O meu cabelo cresce. Quando cresce, eu fico parecendo o cara da Lagoa Azul. Fica assim, é... Da Lagoa Azul. Lá com a Brook Shield. Fica tigelinha meu cabelo. O cara da Lagoa Azul, como chamava? Chamu. Que ela mora numa Lagoa Azul lá no Sea World. Segue. Mas posso falar? Você tá falando de cabelo? O pessoal acha que eu uso peruca. Sério? Porque os cabeleireiros do SBT, não sei o que põe no meu cabelo, parece peruca. E eu tenho... Puxa aí. Fala pro pessoal saber. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não é peruca não. Cabelo de verdade. É uma alçona de burquete. Não é. Uma vez eu tava de madrugada, Igor, numa padaria. Entrou um travesti e perguntou, você usa... Ele falou o nome, tité, tuté. Eu falei, que isso? Aqueles careca que usa, só põe um aplique de franja. Aí eu falei, não. Ah, porque parece. Mas deixa eu ver. Aí ele pegou o travesti e ficou assim, ó. Em mim e viu que não era. Que loucura. O pessoal acha que eu uso aplique, mas não é. Meu cabelo é muito volumoso. Você é um homem de sorte, cara. Porque eu tive que fazer o implante, eu fiz uma vez. Ficou ótimo. E aí eu fui... Só que assim, aí começou a cair aqui da bundinha de macaco. Porque eu não cuidava muito. Aí eu fiz um outro pra dar uma melhorada aqui. Uma adensada geral. Meu amigo Emanuel Alves disse que ele é o Largona Azul. Esse cara me persegue, você viu? Esse cara fica te esperando falar qualquer coisa, mané. Dedura. Pô, às vezes eu fico com um pouco de... Desculpa, cara. Mas é que às vezes eu fico com um pouco de pena. Claro que dá pena. Olha pra cara dele. Não dá pena nada. Um animal, né? Às vezes você tem que pegar o de noite e ver as horas que eu venço também. Porque quando eu ganho é com bastante contundência. Eu ganho, é pesado. Agora só cortam as partes dele, que se dá bem. Então assim, a minha não aparece tanto. Mas eu vou começar a cortar e você vai ver. Tá. Toda semana eu te mando. Fala, ó, essa aqui que eu mandei. Essa aqui. Você vai ver que eu também fico por cima em alguns momentos. Mas esse cara corta, pra tu parecer... Mas ele corta, lógico. Sacanagem, né? O programa é um roubo. Tipo, você ser o gordo de um programa, você se ferra sempre. Pô, eu sou o gordo do meu programa. Mas você não tem ninguém pra te encher o saco. Tá. Você tá solo aqui. Se fosse assim, tudo bem. Também meteria a pau em todo mundo. Só grandes marcas, né? O Danilo, você vê o Instagram dele, é permuta de azulejo. É tapete de porta. É sério, velho. Você vê aí que pra... Aliás, ele vai fazer o que aqui? É pergunta? O que que é? Ah, eu não sei também, cara. Quem que chamou o Diguinho? Por que vocês chamaram, velho? Começa por aí, mano. Porque o Rafinha não quis vir. Aí eu vim no lugar dele. Aí veio o Diguinho Seruja. Aí veio o Diguinho Seruja. Ai, meu Deus. Só fodão. O que que tu acha disso aí, Diguinho? Cara, eu acho que são fases. Às vezes, tem tempos que ele assiste uma série, o Gladiador. Aí ele se veste com o Gladiador. Teve uma época que eu tava assistindo o Mad Men, que tem o Don Draper. É o cara que come todo mundo, que fuma cigarro, charuto. E ele tava se achando o Don Draper. Por cinco meses... Eu não. Ele tinha as atitudes do Don Draper. Ia de terno trabalhar já, com cigarro. Eu não, eu não. Só não comia gente, mas era o Don Draper. Não sou eu. As pessoas me viam na rua e me confundiam com o ator do Mad Men. Mas não tem nada a ver você com o ator. Quando eu tava mais magro, parece. O cara é bonito, velho. O cara tem bunda, coisa que você não tem. Sua bunda é pra dentro. Vamos falar. Também sou fã do Netão. Eu adoro o Netão. O Netão é meu herói, velho. O Netão é gente boa. Ele é meu amigo de verdade. Um dos poucos amigos que eu tenho. Não é igual esse vagabundo que tá aqui. Ah, não. Agora eu também sou apaixonado pelo Netão. Ele mandou carne pra mim, acredita? É. Mandou não, velho. Ele mandou pra mim e você foi lá no meu carro e pegou. Não, na verdade ele queria trazer pra mim. Mas daí ele fez uma brincadeira. Eu entendi que era pra eu pegar. Mas enfim, eu vou pedir pra vir os smash burger do meu bar. Tá bom. Pra gente comer. Aí vocês me falam na sinceridade que vocês acharam aí, tá bom? Tem uma coisa que você pode esperar de mim é sinceridade, cara. Eu tô sabendo. E eu dirijo bem. Você sabe disso, velho. Nossa, não. Você sabe que outro dia eu trabalhava numa rádio. Tropical FM. Num bairro aqui de São Paulo. E tinha uma farmácia do lado. O Danilo, ao invés de descer pela rua, ele desceu pela escadaria da farmácia. Aí a polícia viu ele assim e falou... É, mas ali foi assim que eu tava cansado. Aí ele... Caralho, bicho. Fudeu. Vamos ser presos, né? Ele desceu pela escadaria mesmo. Você é preso que desceu pela escada errada? Não, mas ele falou porque ele exagerou. De carro. Ele desceu de carro. Desceu de escadaria de carro. Era uma esquina. Sabe aquelas esquinas que, tipo, a rua é reta, aí a esquina é uma descida. E a calçada da esquina, os caras fazem a escada na... Aí eu peguei, eu fui só encostar o carro, assim, pra... Porque tava muito trânsito, eu quis fugir pela calçada. Meu, você errou. Você é burro. Era uma escada. Aí eu desci com o carro pela escada, velho. Aí a polícia falou assim... Vai. Vai. Uma vidente anunciou que ele ia bater o carro e uma pessoa ia morrer. Que isso? E tava eu e o palhaço amendoim voltando de um show com ele. Que é o meu palhaço empresário dele, né? Ainda vai explodir nesse Brasil. Você vai vir no flow aqui, viu? Ia trazer ele hoje, mas eu desisti. Achei que eu ia deixar ele entrar. Tu tem um palhaço. Um palhaço amendoim é alegria. É um palhaço, assim... É sucesso. Ele tá arrebentando, né? Faz show lá no nosso bar. Não é nosso bar, é meu, velho. Faz tudo lá. O bar não é seu, mano. O bar não é seu. Aí a vidente falou dois dias antes. Você vai bater o carro e alguém vai falecer no acidente. Bicho, a gente tá voltando de Jundiaí do show. Mas ele desviou em cima pra não ter um puta acidente. E assim, quase... Algum de nós ia morrer. Ou o palhaço amendoim, ou eu. Que fosse o palhaço amendoim. Porque eu sou pai, ele não. Aliás, se tiver um tratamento pra emagrecer, o palhaço amendoim, ele tá engordando demais. Ficou que mandar fazer outra roupa agora. De palhaço pra ele. Você veio aqui pra isso, velho? Ah, sim? Eu sou o cara entrevistado aqui, irmão. A minha advogada, ela tem... Depois que ela apareceu no Flow, a carreira dela decolou. Ela tem pegado casos importantes por aí. Entendi. Como é que foi a tua noite discutindo os casos, assim, depois do Flow lá, cara? Não. Deve ter sido uma noite com bastante trabalho. Não, meu relacionamento é estritamente profissional, né? Com certeza. Acabou o Flow, elas ficaram um pouco assustadas com a repercussão da sua esposa. Elas ficaram um pouco bem assustadas, né? Porque elas estão acostumadas a trabalhar nas quatro linhas da lei. Tá. E a sua esposa já estava um pouquinho agressiva. Mas elas souberam lidar. Enfim, hoje estão tocando a carreira delas aí. Cara, tu tá ligado, assim. Como é que foi pra você quando tu olhou e falou assim, Caralho, aí é um produto que eu criei sem querer. Pois é, não ganhei nada. Tu criou, tu criou, cara, as advogadas. Saiu revista, tudo. Saiu revista? Filmes. Mas elas me falaram. Filmes, revistas. Caralho. Elas são bem conceituadas no meio. Que loucura, cara. Deu bastante projeção pra carreira delas e tal. Entendi. E aí a tua reação foi o quê? Foi dar risada quando tu viu o que aconteceu? Ah, claro. Eu fiquei feliz, né? De ver que... Agora elas te dão desconto? Não, cara. Eu só falo com elas assuntos jurídicos. Tá, tá. Bom, eu tenho medo de te perguntar, de parar, de tu puxar o celular e falar que é muito pessoal isso. Não, imagina, velho. Imagina. Você pode perguntar o que você quiser, velho. Não, eu não vou fazer isso, velho. Porque o brasileiro acha que o vinho é uma coisa requintada e cara. Sendo que o vinho, você vai na Argentina, você vai no Chile, você vai em Portugal, o vinho é uma bebida igual a qualquer outra. É uma coisa assim que tá na cesta básica do português, tá na cesta básica do argentino. Aqui o vinho que tá na cesta básica é o sangue de boi e o Dom Bosco, o Cantina da Serra. Aliás, eu tô lançando o vinho Putos e eu quero lançar o vinho do Diguinho, o vinho Tetas. Nossa. Você tem a oportunidade de divulgar suas coisas num lugar gigantesco e vem com a brincadeira tola dele. Então, assim, eu quis fazer, ô Igor, um vinho. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?